Com a ponta do seu nariz ali apontado ali do teto, você vai fazer círculo com a cabeça. Então, o movimento devagar, vai lá embaixo, vira com a toalha ali na base da cabeça. E vai virando. Nove. Vocês vão perceber que hora preciosa tem a toalha, ou fronteiras não. Para o outro lado, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três. Sete. Bem devagar. Oito. Nove. E dez. E descansa. E descansa. E descansa. E descansa.